Diga aí galera do canal, galera, comprei essa tinta aqui amarela Levei o carro, não sabia o nome da tinta aqui do buro Levei o carro lá na... não é o nome aqui dessa loja? Esqueci, ó Só tintas eu acho E ele usou um aparelho que identifica a cor do carro, né? Aí, fiz aqui a tinta Olha aí o nome da tinta Uma cor compatível, é Taxi Yellow Toyota 2005 E é isso galera, eu tô com a tinta aqui Tô com o arranhão aqui e tô com a tinta aqui E tô com esse pincelzinho aqui Vou dar uma paletada aqui assim, ó Eu achei... Eu comprei esse pincelzinho aqui Depois achei que eu comprei ele muito... muito grosso aqui Tá livre dele, eu queria ser mais fininho Mas eu vou tentar aqui, tá? Essa paletadazinha aqui pra ver o que é... como é que fica E é isso aí, ó Vou abrir a tinta Já deu uma paletada aqui Já coloquei uma... roupazinha mais antiga aqui que se me melar a roupa... tem problema Vamos lá, vou abrir, vamos lá ver se esse negócio tá certo Vou pegar aqui um pouquinho só, ó Eita, meu Deus Eita, meu Deus Eita, meu Deus Eita, meu Deus Agora eu vou abrir a primeira mão aqui Vou esperar dar uma secada Não sei se eu tô achando essa tinta assim um pouco... Estou cagoado, não sei se é uma tração minha. Vou dar uma segunda mão aqui já já, não sei se eu gostei muito do resultado não, só estou achando que esse pincel aqui está... Olha que eu já gostei mais. Estou olhando aqui fora do celular e aí termino tirando aqui do foco. Há que você ganhe aqui? Eu acho que eu vou estar nilhando. E é salva. E aí galera Porque filmar aqui é complicado Mas é isso Tô achando a tinta Tá bem certinha A mesma cor Só o pintor mesmo que não presta Primeiríssimo É isso aí galera Já volto aqui com o resultado Tem esse arranhãozinho aqui também A cor da pintura Vou dar uma primeira mão nele aqui E aí 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 Galera Esse aqui Esse aqui eu achei Ficou um pouco mais Dá pra aparentar um pouco mais Agora aqui esse Ficou bem legal Aqui na lateral Aqui na lateral Tinha um arranhão aqui Que ficou Também Bem legal Galera A paletada boa É aquela que você faz E depois nem lembra Onde foi que você Você fez Aqui também Aqui também Tinha um arranhãozinho Aqui dentro Aqui dentro Tava no No osso Já a pintura Também Nesse ponto Lacei Agora ficou Muito legal Foi essa Tampazinha Traseira Ela tava com as partes Ó Com as partes Enferrujadas E eu dei a tinta Perfeita A tinta bateu Perfeita De perto Você percebe Mas O destante Ficou Primeira Um pouquinho Ali no Engate Também Tinha por aqui Um arranhãozinho Não lembro Por aqui Essa mesma lateral Ali do outro lado Do outro lado Era maior O arranhão E esse arranhãozinho Aqui ó Que eu mostrei No começo Do vídeo E é isso A tinta Ficou bem legal Ó De longe Assim Você nem Percebe Alguns casos Eu lembro Que eu tinha um carro Uma TR4 preta Que ela tinha um arranhão E eu dei uma palitada Lá nela Na época Eu encostei Uma festa E arranharam Para a lama Mas aí Quem eu levei Ali pro menino Fazia ali Um coledor Ele deu uma palitada Na época Ficou tão perfeito Que eu nem lembrava Mais desse arranhão Não lembrava nem onde era E aproveitei também E dei outros arranhões Que elas já tinham vindo Já tinham vindo Do antigo dono Com esses Com esses arranhões E aí Ela ficou perfeita mesmo E é isso aí galera Valeu Por hoje é só Palitada Concluída Búvão lavado Búvão lavado Mas ele não veio Mas ele não veio Vou tentar comprar Depois Tem esse volante Para vender inteiro Por 200 reais Eu não tinha uma lixa Galera Estou com essa espátula Foi que eu encontrei Tem esse volante Para vender Por 200 reais Inteiro Aí eu vou Por enquanto Eita Ficou tudo aqui agora Vou por enquanto Dessa lixada Vou isolar aqui E vou dar uma pinturazinha Com spray Preto Já já Eu venho O resultado Para vocês Olha aí galera Isolei a buzina Isolei ao redor Coloquei esse jornal aqui Para não Vazar a tinta Tinha esse spray Aqui em casa E aí Passei aquela Laminazinha Dei uma limpada Na tinta Que estava mais solta E apliquei aqui Já já Vamos deixar secar Esse spray aqui Seca super rápido Depois de secar A gente Vamos ver o resultado Aqui Vou mostrar para vocês Valeu É isso aí galera Finalizei aqui O O volante Dei uma Ficou melhor Do que aquela Estava Ele estava com aquela Coisa meio de ferrugem Aquele aspecto Ferrujado Por mais que o original Eu já vi Ele falta uma tampinha Aqui Vou tentar comprar Na internet E é isso aí galera O pulgão aqui Está lavado No ponto Deu hidratadas Nos bancos Com Um produto É Hiper couro Da Vonix Mas eu sempre Hidratei o banco Com Hidratante comum Só que eu comprei Esse produto Apliquei ele Dei um limpar Lumine nos aros Eu quero depois Dar um Polimento Nesses aros Quero que dar Polimento Em ar de magnésio Já procurei Só encontrei um ali Eu ainda vou lá Peguei esse adesivo Aqui Esse Eu acredito Que ele tem um adesivo Aqui BRM Original Não veio Peguei esse adesivo Da Itália E é isso aí Galera Dei uma palitada Aqui no É isso aí Obrigado.